Música Carlos Olímpio Menestrina, em 2008, era coronel comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar na cidade de Blumenau. Música O Corpo de Bombeiros estava preparado para enfrentar uma enchente de 11 metros e 30 centímetros aproximadamente. Eram essas informações que nós tínhamos do Serviço de Meteorologia. Às 14 horas aproximadamente eu estava no batalhão, eu tinha acabado de vir de um curso na cidade de Florianópolis e eu estava elaborando um relatório para encaminhar a Florianópolis sobre a situação de Blumenau e os preparativos da cidade de Blumenau, até porque Blumenau sempre foi uma das cidades primeiras no Brasil em termos de protocolo para enfrentamento a eventos climáticos direcionados a enchentes. Mais ou menos 14, 30 horas o prefeito, o então prefeito João Paulo Klein, adentrou o quartel me perguntando Comandante, como é que está? Tudo bem? E quando ele saiu, não deu duas horas depois, me ligaram dizendo que ele estava represado na Rua Aranguá, onde as águas já tinham subido muito. E às 17 horas aproximadamente nós tivemos a primeira vítima fatal na Rua Aranguá, com uma menina de 5 anos. Aí nós encaminhamos as equipes para aquele local e para fazer o resgate da vítima, infelizmente já sem vida. Era aproximadamente 20 horas, eu estava na Rua S. de Queiroz, acompanhando o resgate daquela vítima que tinha ocorrido lá. Foi nesse momento, e pelas informações que eu acabei recebendo, dos vários deslizamentos que ocorreram já, e das várias vítimas que já haviam sido anunciadas, então a partir daquele momento foi que eu entendi que algo a mais estaria acontecendo, não apenas a enchente que estava prevista de 11 metros. Como nós tivemos a iniciativa e conseguimos ainda colocar em terreno a distribuição do efetivo por regiões, nós tínhamos a presença em todas as regiões de bombeiros militares, alguns militares e funcionários da própria prefeitura à época. Então foi dessa forma que as guardações conseguiram fazer o enfrentamento e tomar as primeiras medidas, medidas básicas de atendimento à população. Nós chegamos, inclusive, a orientar, a determinar que as vítimas fatais que por regiões ocorressem fossem enterradas no próprio solo, de forma emergencial, para depois poderem ter sido resgatadas. Porque nós chegamos domingo à noite com 12 comunidades totalmente comunicadas, inacessíveis. Os helicópteros não podiam voar porque a chuva não permitia, as ruas estavam bloqueadas com barreiras, e nós começamos a operar um pouco segunda-feira de manhã com a equipe de moduqueiros, a equipe de gipeiros, e segunda-feira, então, nós tivemos a redução da chuva e as aeronaves começaram a poder voar. Então, segunda-feira, nós começamos a atender um pouco melhor a comunidade, com remédios, com mantimentos, com água, e conseguimos também iniciar o resgate daquelas pessoas vítimas fatais e vítimas não fatais que precisavam de socorro. Todo militar, militar estadual, bombeiro, policial, militar federal, ele é preparado para agir com a razão e nunca com emoção. Nós aprendemos a sermos céticos para podermos enfrentar qualquer tipo de situação, e é assim que a gente procura conduzir a nossa ação, a nossa conduta. Mas o ponto mais forte, exatamente, que me marcou muito foi a primeira vítima. A vítima quando o Major Povas, que era meu subcomandante no batalhão, ele foi pessoalmente atender aquela ocorrência, e quando eu vi que ele estava na garagem lá chorando, eu disse, o que houve, Povas? Eu disse, eu nunca tinha enfrentado uma situação tão difícil de ter que resgatar uma criança de 5 anos, daquela forma, vítima fatal, né? Então foi um momento que, claro, tiveram outros, muitos, mas esse foi o momento principal, quando o meu subcomandante, ele não suportou a emoção de ter tido que resgatar uma criança já sem vida. Depois de 2008, tanto o bombeiro quanto a prefeitura tiveram que reformular as suas estruturas. Bombeiro hoje tem uma força-tarefa que está pronta, de forma totalmente autônoma, independente, a agir em qualquer área do estado e do país. Em todo o estado de Santa Catarina, é uma equipe muito bem preparada, muito bem equipada, muito bem qualificada. A prefeitura de Blumenau teve que reformular também, totalmente, a defesa civil, que até então era extremamente eficiente e qualificada para atendimento, enfrentamento a enchentes. Hoje a prefeitura tem uma diretoria de geologia, até porque na época houve um congelamento, obrigatoriamente foram congeladas várias regiões de Blumenau, porque ainda nós não tínhamos pessoas técnicas para fazer um estudo específico do terreno. Hoje já mudou, hoje já o conceito não é mais de congelamento, e sim de controle, de monitoramento. E também nós temos hoje, Blumenau, a defesa civil tem também um centro de meteorologia, que é o Alerta Blue, que eu acredito que são duas áreas extremamente importantes para que a gente possa acompanhar permanentemente a situação das chuvas e a situação das movimentações de massa na nossa cidade. Blumenau hoje é o segundo município do país que tem na sua estrutura um setor de monitoramento de clima. E é importante que tenha, porque o Estado de Santa Catarina cresceu muito também, todas as defesas civis cresceram, o Estado de Santa Catarina sempre teve um sistema de monitoramento de alerta para a situação de clima, situação de chuvas, de água, só que Blumenau tem uma característica muito bem específica. Blumenau e o Vale do Itajaí, nós estamos num vale, e hoje o nosso sistema de alerta consegue nos dizer aproximadamente qual é a região que pode ser afetada com maior quantidade de chuva. Isso para nós é importante, porque não só os incêndios, não só os deslizamentos, mas nós temos aqui também um grande problema, que são as enxurradas que atingem de forma muito rápida as regiões de Blumenau. que são as enxurradas que atingem de forma muito rápida e atingem de forma muito rápida e atingem de forma muito rápida. que são as enxurradas que atingem de forma muito rápida e atingem de forma muito rápida. que são as enxurradas que atingem de forma muito rápida e atingem de forma muito rápida e atingem de forma muito rápida e atingem de forma muito rápida.